A Copa do Mundo é sinônimo de torcida, festa e fogos de artifício, que geralmente são motivo de tormento para muitos cães. Segundo o adestrador comportamentalista Tiago Barbieri, para evitar que os pets sofram com o barulho, o ideal é fazer um trabalho preventivo com antecedência e habituar o cachorro, seja filhote ou adulto. Mas para quem não teve tempo de se preparar, é possível aplicar algumas técnicas relaxantes durante os jogos. Eu gosto sempre de trabalhar essas situações que geram taquicardia, que geram uma agitação, contrapondo com relaxamento. Então você pode associar aqueles barulhos recorrentes ali com uma sessão de massagem, com um ambiente aconchegante, com uma luz mais baixa, com um som mais abafado do ambiente. Ou mesmo colocar uma trilha sonora mais relaxante também, mas que possa sobrepor um pouco e abafar um pouco o estímulo que vem de fora. Aproveite também para simular situações com o seu cão por alguns dias, entre um jogo e outro, e associar o barulho com algo positivo. Você pode simular no seu celular, naquelas caixinhas de bluetooth, começa com um som mais baixo e aos poucos vai aumentando, sempre percebendo ali que o cachorro está tranquilo naquela situação. E aí lembrando mais uma vez que o reforço pode ser sim a comida, mas não só a comida. Pode ser um carinho, pode ser um brinquedo, pode ser um osso para ele roer. Segundo Tiago Barbieri, se na hora dos jogos o barulho estiver muito grande e o cachorro muito assustado, é preciso dar acolhimento e nunca deixá-lo sozinho. No caso de problemas mais sérios, como fobias, o ideal é buscar a ajuda de um médico veterinário comportamental, que pode receitar uma medicação se for necessário. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Caçola.